Último afer de Marília, Mateuzinho diz que a mensagem em que critica Murilo Uff é fake, parem. Apontado como o último afer de Marília Mendonça, Mateuzinho se viu envolvido em uma polêmica após ter ido à festa da influenciadora Grey, no Ceará. Isso porque viralizou na internet um print atribuído a ele, em que critica Murilo Uff, também ex-de Marília e pai do filho da artista. Na imagem, aparece uma mensagem criticando o fato de Mateuzinho estar na festa. Viúvo já está na farra, já. Em seguida, surge uma mensagem atribuída ao artista respondendo e referindo-se a Murilo. O outro que se diz viúvo que você tem que mandar mensagem, está na farra também. Mateuzinho, então, usou a sua conta no Twitter para desmentir a imagem que circula nas redes, fake news. Parem. Sobre a polêmica, Murilo também usou o microblog para se pronunciar. Turma, não vamos entrar em briga por favor. Não é nossa intenção alimentar nenhum tipo de ódio. Deus sabe de todas as coisas. Mateuzinho se apresentou na festa de Grey. Por lá, também posou ao lado da anfitriã e de outros convidados. Ex-a-fez de Marília Mendonça vai para a farofa da Grey e irmão da cantora Amanda a suposta indireta. Gustavo, o irmão de Marília Mendonça, causou um rebuliço nas redes sociais nesta terça-feira, 7. Isso porque ele publicou uma suposta indireta para Mateuzinho, ex-a-fair da falecida cantora. Uma hora o cerco fecha e a casa cai. Deus é justo e sabe de tudo. Não tentem enganar ele, pois ele vê tudo. Disparou também cantor nas redes sociais. Dentre os internautas, muitos especulam que a publicação teria se referido à presença de Mateuzinho na farofa da Grey, em Fortaleza. No Instagram, Mateuzinho apareceu ao lado da própria Jessica Kayani. Além de Zé Felipe, Kevin e Sean Avião. Ele estaria sendo acusado de não respeitar o luto da morte de Marília Mendonça, que faleceu no início de novembro. Enquanto isso, alguns perfis de fofoca afirmaram que Mateuzinho teria ficado com Jessica Kayani. Contudo, a informação ainda não foi confirmada. O boato já foi o suficiente para que o cantor fosse alvo de mais críticas.